Foi o avião, Andrade Download, JS, que vai pra nós? Foi o avião, Proibido histórias, Tututinac não Hoje tão invisível, Se filmado é confusão Oi, vizinho, Oi, vizinho, Oi, vizinho Tô escudido, eu sou terrível Oi, vizinho, Oi, vizinho, Oi, vizinho Eu mandei boa noite, amor, Já vou dormir Já tava com a roupa de sair Oh, Deus, me libera a sonhar com esse rolê Se ela descobrir, eu vou negar até morrer Oi, vizinho, Oi, vizinho, Oi, vizinho Olha o Tuto, Tcheleto é rico Oi, vizinho, Oi, vizinho, Oi, vizinho Andrade Download, JS, que oferece arregaça esta cor E Léo Canidé Ei, ei, swinga, caralho Ei, ei, eu tô me abagacei Eu tô me abagacei Lá do avião Proibido estar Não tô aqui não Eu tô invisível, se filmado é confusão Tô me abagacei Lá do avião Tô me abagacei Lá do avião Proibido estar Não tô aqui não Eu tô invisível, se filmado é confusão Oi, vizinho, Oi, vizinho, Oi, vizinho O comandante, ele é terrível Oi, vizinho, Oi, vizinho, Oi, vizinho Eu mandei boa noite, amor, já vou beber Já tava com a roupa de sair Gloricinho Oh, Deus me livra, ela sonhava esse rolê Se ela descobrir, eu vou negar Ombro até, norrer, norrer, norrer Oi, vizinho, Oi, vizinho, Oi, vizinho Oi, vizinho, Oi, vizinho Ai, vizinho, Oi, vizinho A pr� posição é loucura Ombro até, logo, meu amor refrigerator, si, vai embargo Prefeitura, vou nesse barco de gar tables Martinho Cidês, o estourado dos paredões Olha aqui, eu sou da pavela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sua, mas o barraco é comportado Sempre levo e arrasto, eu levo e arrasto Eu sempre levo e arrasto, eu sempre levo e arrasto É só vabu, 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 vabu Olha, sempre levo e arrasto, eu levo e arrasto É só vabu, 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 vabu E ela acha que nós namora, porque nós fica direto Vou ter que abraçar a visão, ela é só meu bem de ser É só um lance, sem romance, o papilero É só um lance, sem romance, o papilero É só um lance, sem romance, o papilero Mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto É rabo, rabo, rabo Olha que sempre levo e arrasto Eu levo e arrasto É só topo, topo Sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto Vai Ela acha que Que nós agora Que nós ficar direto Vou te passar a visão Ela é só meu pente certo É só um lance Sem romance Um papilero É só um lance Sem romance É só um lance Sem romance Um papilero É só um lance Sem romance L de 60 Jona, toma do sapato Master Drag Master Drag tem o melhor SSD para o seu computador E o melhor carregador de celular para o seu carro Não é isso aí, Tapia? Está aí, galerinho São vários padrutos Como cartão de memória E pedrago Bom, bom, bom Master Drag é muito bom O melhor do Brasil Uma pareia de cavalo Uma safona Tem tocado Uma morena Do meu lado eu tô calçado Com o colê cheio de bebido O som do paredão topado É o cenário Da nossa vida de gado Quem é casado Se separe O solteiro casa O que festa De vaquejar Na trezinha de barra É a disputa Rolando As novinha descendo É a poeira Subindo E o forró Comendo É o tirinete de cerveja De uísque no gogó Duvido na vaquejada O cara fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gogó Duvido na vaquejada O cara fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gogó Duvido na vaquejada Fica não É o tirinete de cerveja De uísque no gogó Duvido na vaquejada Você fica só Quem é casado se separa e o solteiro caça O que tá estado e vai quejar na três de anivar É a disputa rolando as notinhas descendo O cantor tá cantando e o vaguinho tá bebendo É tirinete de cerveja e de uísque no gogó Duvido na vaquejada, o caba fica só É tirinete de cerveja e de uísque no gogó Duvido na vaquejada É tirinete de cerveja e de uísque no gogó Tu, 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 nananã Não fica só É tirinete de cerveja e de uísque no gogó Duvido na vaquejada Chama! Chama! Eita, minha amigada! Chama! E minha nox O toque que não será somente Para me virar numa kitlete Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Tomara com o que essa novinha Agora tem carro de luz E celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olifãs Viaja um mês lá pra Paris No outro pra Misterdã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olifãs Tchara, tchachara, tchachara Olha que churubaranhá Ela vivia, vivia, vivia Numa, 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 kitlete Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olifãs Viaja um mês lá pra Paris No outro pra Misterdã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olifãs Tchara, tchachara, tchachara Direto da M.A. Shows! Martins Cideas O estourado dos paredões A chaninha virão Ei, 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 ei A chaninha virão Ei, 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 ei Olha a novinha se prepara O chan que voltou A novinha se prepara É mais uma que estourou A estourinha se prepara Comandante voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Você senta com todo amor Black CP Você senta com todo amor Senta com todo amor Olha que a vibe tá gostosa E eu tô legal Bota valor, me chama no grau Novinha se prepara Que o chan que voltou Você senta com todo amor Senta com todo amor Você senta com todo amor Você senta com todo amor Você senta com todo amor Vai, amando costa! A novinha se prepara O chan que voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Novinha se prepara O chan que voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Você senta com todo amor My love Senta com todo amor Ok Você senta com todo amor Tá gostosa Eu tô legal Bota valor, me chama no grau Novinha se prepara E o chan que voltou Você senta com todo amor 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 Senta com todo amor Gabriel, rei do trigo Tio na tome do sapato Novo passo é possível A master drive com avião Não sou galã de novela das dois Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá sem você toquei Minha bebida preferida nunca foi oi É cerveja gelada E eu sei que cê gosta De todos não tem um estopo na minha bola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Tô na média Tô numa média boa Bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Martônio a média Tá numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa E não é me achando Mas volta a sete e passa tranquilo E me arca as produções Pedro Feitosa Tamo aí, hein? Olha o Lucas Braga Tem crédito É cerveja gelada E eu sei que cê gosta De todos não tem um estopo na minha bola Tem não, viu? Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média Tô, tô, tô na média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra se sair Eu tô na média Tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa Não é me achando, mas 6,9 também passa de ano Gabriel, o rei do trigo, se você não tem fã E comandante, Black CTS Gina CTS E comandante, 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 comandante Bora, comandante, comandante, são do local, time do comandante No gololô Eu tô na média, cheia de anel Se arruma que eu já tô passando aí pra te buscar Coloca qualquer roupa, não importa que eu vou tirar Sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Prepara que hoje a noite só vai dar eu e você Tu vai me enlouquecer Eu gemido No ouvido E nós dois, um duplo é de pé Fazendo amor Teu gemido Vai, vai No ouvido Vai, vai E nós dois, um duplo é de pé Fazendo amor Oh, 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 oh Vai Cê chega, meu Direção mesmo Do meu piauí Além de 70 Pelo feitosa Toma aí, viu Isso aí, o CD Sabe o gemido Essa roupa eu já tô passando aí pra te buscar Coloca qualquer roupa, não importa que eu vou tirar Tu sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Prepara que hoje a noite só vai dar eu e você Tu vai me enlouquecer Teu gemido Vai, vai No ouvido Faz, faz E nós dois, um duplo é de pé Só naquele gemido, meu amor Vai, assim que eu gosto Teu gemido É isso aí, menino No ouvido Faz, faz E nós dois, um duplo é de pé Fazendo amor Meu amor, eu gosto quando fica assim a música Teu gemido Ai, vai No ouvido Vai, vai E nós dois, um duplo é de pé Fazendo amor Jonathan, o homem do sapato Pisando comigo em Wagner Inscreva-se no canal Matisse, né? Patisse, certeza Maluquinho bravo, hoje é dia Hoje é dia Vai começar a agonia Se tem forró e notaria Certeza que eu vou tá lá Oi, bota a gente pra ela Na, na, na E pra as amigas dela Na, na, na Deixa a festa rolar E deixa o clima esquentar Olha que chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Para que chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Mas dia, 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 dia Vai começar a agonia Se tem forró e potaria Certeza que eu vou tá lá Oi, bota a gente pra ela Na, na, na Pra as amigas dela Na, na, na Deixa a festa rolar E deixa o clima esquentar E chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy E chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Vai começar a parra Tiago Arraix Master Drive Meu amigo Pedro Feitor Zumbi, que meu futuro Seixei no avião Na M.A. Shows Do Piauí Vai É na pegada da avião Xã de avião Bora, Neto Vai F.L. Gravações Cê vai ou não vai, amor? Piauí 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 Sucesso V.A. S.O.S. Cê não tem ré Nem teu coração Itava, vai M.A.I. Derraboar A M.A.I. D.A.I. M.A.I. Sem solteiro Dá má intenção Porque te não tem ré Nem seu coração Cê fica a vontade Pode sentar, viu? Hoje eu vou tá perdido Hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, eu me sigo, eu vou mandar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Já tá assim, vem, 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 vem Vou sentar Já conhece no botão do comandante Canque a minha Vai ter ré voada, vai ter perdição Tá recém solteira, não vai intenção Foguete não tem ré, nem teu coração Rebente, me diga, diga, diz que vai dar na voada É grande Vai na foguete não tem ré, nem seu coração São bem, é tudo um, não tá com cheiro Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, eu vou mandar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Você vai sentar Você vai sentar Você vai sentar Já vai, vai Grande avião Martins Cidês O estourado dos paredões Pássaro Confecções Abra Chão de avião no beat É a nova sensação Misturou o beat E aí o paredão A bunda vai no chão 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 Caraca, a comandante Olha o tamanho desse bundão É que ele tá contado com a gravação E tá batendo Postação do grão do paredão 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 Novo movimento Pra quem lá que gosta muito Léo Vigário vai te Passar o resumo E quem mandou o avião A cesta no paredão Corte de arapira Caleta o som do avião 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 O chão de avião no beat é a nova sensação Misturou o maio, o pedaço e o avião Caraca, comandante, olha o tamanho desse mundão Caraca, comandante, olha o tamanho Tá batendo forte o som do bravo paredão Tá batendo, tá cê Tá batendo forte o som do bravo paredão Um novo movimento pra aquelas que gostam muito Nossa, isso tudo é seu? Tá com mudão com tudo Tá com mudão com tudo Eita menino, já fui bonice E quem mandou o avião acertar no paredão O estilizado vem depois do avião Tá com mudão com tudo E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante como comandante é problema dele E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que Jornalmente 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 Eu acho que 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 Oh Alice Você é tudo Eu acho que Eu acho que Eu acho que Alice Vem meu grande amor Quero ficar com você Quero ficar com você Alice Vem meu grande amor Quero ficar com você Alice 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 Vem meu grande amor Alice Alice Eu quero ficar com você Alice